Item 4, processo 48.557.50.2015.58. Definição da bandeira tarifária que vigorará no mês de abril de 2016. Diretor relator, Dr. Tiago Corrêa. O decreto 8.401 de 2015 estabeleceu que a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica criará e manterá a conta centralizadora de recursos de bandeira tarifária destinada a administrar os recursos decorrentes da aplicação de bandeiras instituídas pela Agência Nacional de Energia Elétrica. Em regra, a bandeira tarifária que vigorará em um determinado mês é fixada em despacho da Superintendência de Gestão Tarifária, a SGT, conforme o submódulo 6.8 do PRORET, que estabelece que o acionamento das bandeiras tarifárias será definido mensalmente pela ANEL por meio de despacho da SGT de acordo com informações prestadas pelo Operador Nacional do Sistema resultantes do planejamento mensal de operação, que é o PMO. E os valores a serem adicionados à tarifa de energia serão de R$ 15,00 por MWh, quando o acionamento da bandeira amarela, R$ 30,00 quando o acionamento do primeiro patamar da bandeira vermelha, e R$ 45,00 por MWh, quando acionado o segundo patamar da bandeira vermelha. Quanto ao acionamento das bandeiras tarifárias, será observado o custo variável unitário, em regra, da última usina a ser despachada por ordem de mérito ou segurança energética, conforme o PMO do mês de referência. Em 28 de março, ontem, a Superintendência de Gestão Tarifária, diante do resultado obtido com a simulação dos custos para o mês de abril de 2016, e do superávit acumulado na conta centralizadora de recursos da bandeira tarifária, concluiu pela viabilidade do acionamento de bandeira verde no mês de abril de 2016, sem prejuízo ao equilíbrio econômico e financeiro das distribuidoras. É o relatório. Procuradoria. O sistema de bandeiras tarifárias foi um instrumento regulatório criado pela ANEL. Nos termos da regulação, esse acionamento das bandeiras é definido pela diretoria, pela ANEL. Então, não vejo aqui uma questão jurídica a ser enfrentada, por isso, opino pela presunção de legitimidade do ato que viesse praticado pela diretoria. A ONS informou à ANEL que, para definição da bandeira tarifária, que vigorará no mês de abril de 2016, o maior CVU dentre as usinas termoelétricas despachadas por ordem de mérito ou segurança energética para o mês em questão, será de R$ 303,49 por megawatt hora. Segundo o mecanismo atual de acionamento de bandeiras tarifárias, o mecanismo automático, descrito no PRORET, este valor de CVU corresponde ao critério de acionamento da faixa amarela da bandeira tarifária. Contudo, o contexto apurado recomenda a manifestação da diretoria como legiada, considerando que a ONS indica que não haverá custo de encargo de serviços de sistemas por razão de segurança energética para o mês de abril. A análise do documento enviado pela ONS evidencia que os valores de previsão do CMO para o mês de abril de 2016, quando abertos por submercado, apresentam uma distorção no submercado nordeste. Segundo a SGT, para o submercado sudeste, centro-oeste, sul e norte, a previsão de CMO médio ficou em R$ 28,02 por megawatt hora, valor este, inclusive, abaixo do PLD mínimo. Por outro lado, a previsão do CMO médio do submercado nordeste resultou em R$ 281,06 por megawatt hora. Essa distorção no valor do CMO sinalizou a necessidade de geração térmica naquela região, concebeu acima do patamar de acionamento da bandeira amarela. O acionamento das bandeiras tarifárias é estabelecido para todo o sistema interligado nacional, e a conta bandeira também cobre os custos não associados diretamente com o despacho térmico. Assim, tendo em vista um cenário atípico de CMO e PLD, elevados em apenas um dos quatro supermercados, foi realizada uma simulação do comportamento dos custos totais a serem por elas cobertos. Lembrando que muitos desses custos podem acabar se tornando receita, dependendo do cenário. Então, a SGT considerou os valores de PLD e CMO do supermercado, do PMO para abril de 2016, com o intuito de se obter a sensibilidade dos custos totais elevado do mercado nordeste, e avaliar a real necessidade de fixação de acionamento de bandeira amarela para todos os consumidores do SIM no mês de abril. A tabela abaixo resume os resultados encontrados para simulação segregados por tipo. Então, a gente verifica que, por exemplo, em CCRs por disponibilidade, a gente tem um custo negativo, que significa receita. No resultado do mercado de curto prazo, de fato, tem um custo. O risco hidrológico associado com cotas, de fato, tem um custo. O risco hidrológico associado com CCRs por quantidade, de fato, temos um custo. O risco hidrológico associado a Itaipu, temos receita. E o custo associado com os encargos de energia de reserva, temos receita. No líquido, mesmo sem o acionamento da bandeira, haveria uma receita de R$ 99.827.668. Então, é uma receita. Então, a simulação apura o custo total negativo de pouco mais de R$ 99.000.000 para o conjunto de distribuidoras. Esse total significa que a cobertura tarifária das distribuidoras é superior ao gasto que elas teriam no mês de abril de 2016, com os itens de custos elegíveis para serem cobertos pela bandeira tarifária. Portanto, considerando o cenário agregado, não há necessidade de acionamento da bandeira amarela no mês de abril de 2016. Contribuíram, predominantemente, para esse cenário favorável, baixo nível de despachos térmicos no supermercado sul-deste, centro-oeste, sul e norte, onde se encontra a maior parte das usinas térmicas, aliados à cobertura tarifária elevada para esse tipo de contrato. O custo mensal com encargo de energia de reserva, já que a maior parte da geração de energia de reserva se encontra no supermercado sul-deste, isso é interessante, e a liquidação dessa energia é o PLD elevado deste supermercado. Leva a um valor de encargo de energia de reserva a ser cobrado a distribuidoras muito menor do que a sob cobertura tarifária, o que resulta em receita. Segundo a SGT, extrapolando esse cenário para o resto do ano, chega-se a resultados semelhantes, ou seja, há uma situação de equilíbrio entre a cobertura tarifária e custos sem a necessidade de uma receita adicional via bandeira tarifária. A tabela a seguir mostra o comportamento dos custos ao longo do ano, considerando a manutenção de um cenário de CMO e PLD elevados para o supermercado nordeste. Então, por fim, cabe ressaltar que há saldo superavitário na conta, e que considerando o histórico dos custos e apurações de fevereiro de 2016, com bandeira vermelha, março, com bandeira amarela, tende a apresentar excedentes, incrementando o saldo já acumulado. O gráfico abaixo ilustra essa evolução desde janeiro de 2016, então a gente está chegando aqui num saldo já próximo de 2 bilhões. Aqui, vale um comentário antes do dispositivo, a ideia da bandeira é equilibrar diversos custos variáveis, de modo que a necessidade de previsão e os efeitos desses erros de previsão que são inevitáveis sobre a CVA seja mitigado, e de sinalizar ao consumidor a real custo do sistema de uma maneira centralizada. Então, a bandeira é para o Brasil todo, porque, embora o PLD seja para o supermercado, os contratos hoje são pulverizados. Então, todas as distribuidoras têm contratos de geradores em todos os supermercados. E o que a bandeira visa representar é exatamente o custo dessa geração variável, seja decorrência do risco hidrológico, seja decorrência do despacho termoelétrico. O que se verifica é que ocorreu uma situação muito peculiar. A diferença de PLD ocorre exatamente no supermercado com energia de reserva, então o PLD alto está gerando, na verdade, receita para o Nordeste, enquanto o PLD baixo nos outros subsistemas indica o não despacho das termoelétricas. Além disso, a normalidade do GSM faz com que o risco hidrológico seja reduzido. Então, tudo somado, o sinal adequado a ser encaminhado aos consumidores é de bandeira verde, porque não há aqui recurso a ser pago. Na verdade, há uma receita sendo gerada no agregado. Então, diante do exposto que consta o processo 48500-005750, voto pelo acionamento da bandeira tarifária verde no mês de abril de 2016, considerando o resultado obtido com as simulações dos custos e o superávit acumulado da conta centralizadora de recursos de bandeiras tarifárias. É o voto. Em discussão? Eu queria só fazer um destaque pelo voto do relator, o que demonstra a dinâmica da agência reguladora. No momento em que identificou-se a necessidade de dar uma centralização econômica para o consumidor, de que o valor praticado da energia, nesse momento, tinha um valor elevado, consequentemente, é importante que isso fosse sinalizado. E aí nós tomamos de imediato a decisão de definir, implementar as bandeiras, e consequentemente, aumentou num determinado período dos custos. Mas a dinâmica é essa mesmo. Hoje nós estamos verificando que existe um recurso, e aí se você olha aí a evolução da CSEU na figura de 2015 a 2016, você tem uma receita de bandeiras superior aos custos. Evidentemente isso pode até mudar, mas se no momento hoje nós temos uma sinalização de que você tem receita suficiente com um custo um pouco abaixo de 40% da receita, portanto, eu acho que essa decisão de fazer com que haja uma mudança da bandeira, no caso aí, para a verde em toda a região, ela é importante. Eu acho que essa é a dinâmica, quer dizer, você mantém uma estabilidade regulatória, mas quando percebe-se que há necessidade de fazer uma intervenção no sentido de adequar melhor receitas versus despesas, eu reputo, diretor Tiago, o importante aí é essa sinalização que nós estamos dando. No momento que o setor precisa de recurso, encontramos alternativa de recurso. No momento que a gente pode dispor ou dispensar esse recurso nesse momento, evidentemente que essa é uma decisão importante que nós estamos tomando nesse momento. Também já foi dito, mas só em reforço, claro que como está disposto hoje o nosso regulamento, na medida em que tem uma visão do sistema interligado como um todo, qualquer subsistema que tivesse, realmente como acontece no Nordeste, o CMO acima do patamar que implicaria o acionamento da bandeira amarela, em condições normais, seria a bandeira amarela. Mas a coisa não pode ser assim tão automática, porque a questão da apuração dos usos e recursos que abastece a conta bandeira, ela tem, agregou realmente uma certa complexidade, o Tiago demonstrou bem aqui naquela tabela, que acabou que no mês, para o mês de abril, o PMO aponta nessa direção, uma situação bastante particular, como ele bem explicitou, nas regiões, exceto o Nordeste, é um CMO até abaixo do PLD piso, portanto não tem custo a ser agregado, não tem porquê arrecadar mais recursos da bandeira. E o Nordeste, que aciona a bandeira estética, como você vê, o acima do patamar da bandeira verde, tem uma situação também muito particular em função da energia de reserva, então gera uma receita e não custo adicional. Bem, então, essa dimensão de olhar realmente o saldo da conta bandeira, de acompanhar, fazer as simulações, para ver se ele já tem um volume suficiente para custear os gastos que são alocados na conta bandeira, foi feito e tem uma segurança absoluta de que não haveria porquê acionar a bandeira amarela, só em função dessa situação do Nordeste, todos os demais subsistemas não justificaria, e lá, por essa característica de ter energia de reserva gerando uma receita e não um custo. Então, nesse cenário, que, aliás, é uma perspectiva que, certamente, no futuro a gente deve incorporar nessa lógica do acionamento da bandeira, de que tem que olhar o orçamento como um todo, não só olhar o negócio de espaço de térmica. Então, como essa situação não está disciplinada no regulamento de uma maneira automática, como vinha sendo feito, ou seja, o que vinha sendo feito, é na medida que tem térmica acionada no patamar que justifica cada uma das bandeiras, a própria área SGT emite lá o despacho comunicando a bandeira. Nesse caso, como tem uma situação excepcional, veio para a diretoria, e o que propõe aqui o diretor Tiago é que a gente defina para o mês de abril então a bandeira verde, o que eu acho que está absolutamente sustentada, tanto pela análise feita pela área, com substanciado na nota técnica mencionada, como agora no voto do diretor. Então, eu acho que está correto. Ok? Então, em votação. Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. E proclamo, então, que a diretoria decidiu, pelo acionamento da bandeira tarifária verde, no mês de abril de 2016, considerando o resultado obtido com a simulação dos custos e o superávit acumulado na conta da bandeira. Próximo item.